Música Tudo nasce, tudo morre Não pode o mundo parar Tudo nasce, tudo morre Não pode o mundo parar Acabou ontem à noite A loucura de te amar Acabou ontem à noite A loucura de te amar Às vezes a morte é vida Depois de muito sofrer Acabei com a loucura Para voltar a viver Acabei com a loucura Para voltar a viver Libertei-me da maldade Cantei, chorei e bebi Libertei-me da maldade Cantei, chorei e bebi A bençoada loucura Que me fez dono de mim A bençoada loucura Quem me fez dono de mim Quem me viu Chamou-me louco E sorriu do meu cantar Quem me fez dono de mim 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 A loucura de te amar Obrigada.